Chegando aqui no MagicFest, Guminha, os caras aí excluíram a gente, foram lá pra frente, André, Charles, chegando aqui. Eu acho que sim, cara, que fila. Fila aqui, filinha básica, chegando, então vamos, beleza? Tiagão ali também, Vilca, tô de bola. São 10 para as 11 da manhã, estamos aqui na fila pra pegar o pacote, tá bem cheio. Cara, parece que tá mais cheio do que ano passado, pelo menos é a minha impressão. Vamos ver, vamos ver se dá tempo. Tem um Two Heavens Giant que eu queria jogar agora às 11h15, mas todos sem parceiro. Talvez eu jogue um selado às 11h30, mas dá pra ver que tá bem cheio, galera. Minha idade, finalmente peguei aqui, até que foi rápido da fila. Fiquei acho que uns 20 minutos, talvez um pouquinho mais na fila aí. E a gente pegou o Play Match, o Card Promo, e aqui os tickets para os eventos, né? Então aí, pra quem não viu, essa arte promocional do rally, sensacional aí. Vamos lá se inscrever pro primeiro selado do dia. Fala pessoal, isso daqui foi o que eu consegui montar aqui. Acabei montando um Simic, mas a gente veio com o Krasis Hydroid, que vai brilhar muito nesse selado. E a gente teve com bastante coisa, principalmente o suporte no azul, o Portador do Frio, né? Então a gente tem o Teromandranaldruza, do Ditto, trilheiro. Nós temos algumas mágicas aqui de combate. Não temos muita remoção, espiral de crescimento, pra colocar terrenos. Aí temos bastante criaturas. A ideia é ser um Simic bem agressivo. E um pouquinho de controle com o Portador do Frio, brincar aí com os marcadores mais um, mais um, né? Mas basicamente a gente vai ser bem agressivo aí, a gente quer rampar um pouquinho também. Vamos ver como esse deck vai se sair, agora, na primeira rodada. Final do primeiro jogo aqui, foi 2-0 pra mim, rodou bem. Essa segunda rodada rodou melhor, né? Isso daqui é na minha mão. Tinha bastante recurso na minha mão ainda. O oponente primeiro jogo jogou com Azorius, e eu consegui tirar, né, as defesas. O segundo jogo ele trocou pra um Gru, que tinha bastante remoção, mas não tinha muita criatura. Então eu consegui vencer essa primeira rodada aqui do Double Up selado, jogando de Simic. O Krasis entrou, com 4 marcadores, ganhou 2 pontos de vida e comprei 10 cards, mas só que foi, foi eliminado logo em seguida, né? Mas, comprado as cartas e ganhou 2 de vida, Krasis realmente gera muito valor aí. E é isso aí, vamos pra segunda partida do Double Up. Final do segundo jogo, 2-0 também de novo, eu joguei contra um Azorius, né? E o Azorius, ele, dele é mais control, tendia a levar o jogo mais pro 8-game, e eu fui bem agressivo, então eu consegui vencer, né? Segundo game, principalmente, eu coloquei bastante pressão, no primeiro dele, ele acabou, acho que, zicando no começo, né? Então, coloquei bastante pressão aqui, algumas emoções, tirei algumas coisas dele, o portador do frio, fundamental aí, tirou as ameaças, eu consegui conectar o dano letal, né? E ainda tinha essas cartinhas na minha mão. Então é isso aí, Power Up selado, Double Up selado, nós estamos 2-0, de total de 4 rodadas, vamos lá. Reconhecem? Não. Não? Um high-five, high-quente. Nossa querida Maggie, aproveitar em contato aqui com as 10-0, mas tá quente aqui. Apesar de amanhecer o jiu-jitsu, acho que vai ser mais fresco. Vai, vai ser mais tranquilo, vai ser mais tranquilo. Apesar do sal, aí tem esse outro fator. Nossa, a cada dia um apertou. Cada dia, cada dia estudando. Excelente. Tchau, tchau, gente, até mais. Valeu, Maggie. Pessoal, final do terceiro jogo aqui, acabei perdendo, de 0-2 aqui pra mim, e então tô no placar geral aqui, 2-1, né? Final da minha mesa, eu ainda tinha bastante coisa na mão, mas eu não conseguia. Eu acabei jogando com o namorado da Fanny, do Anjo Serra, e até brinquei que eu ia dar um pau nele, mas eu acabei levando um pau aí. Ele tava jogando de Azorius, bastante bicho, com evasão, vigilância, alguns combat tricks, e eu não consegui resistir, não, acabei perdendo. Eu aqui, talvez, se viesse um cras, alguma coisa assim, talvez eu conseguiria voltar pro jogo, mas não foi o caso. Então, vamos lá pra última. Depois, a gente vai jogar Two Heavens Against com o Ricardo. Vamos lá. Andresão tá 3-0. 3-0. 3-0. E aqui o Guma, terminando de jogar também. E vai jogar Two Heavens, né? Vamos tentar, vamos ver se vai dar tempo, mas eu acho que dá sim. Você vai jogar agora? Não, é às 5 horas, né? É. É, vai dar tempo, eu preciso esperar alguma sair, a gente vai tomar um café, e aí depois a gente... Beleza, show de bola. Tá gostando do dever? Tô, cara. Eu ainda não vi tudo, não vi pré-zoal, você foi ver pré-zoal? Não, não vi, não vi. O pessoal tá falando que tá, porque ano passado tava melhor, não tem muita coisa hoje, esse ano. É, vamos ver, vamos ver. Mas eu achei mais cheio do que ano passado pra uma sexta-feira. É, a sexta-feira tá bem legal, cara. Tá bem cheio. Eu quero ver amanhã como é que vai ser. Amanhã sem eu ir lá jogar o principal. O principal, não. Vou jogar só, sei lá, hoje eu quero abrir, esse final de semana eu quero abrir. O booster. É. É, eu vou jogar ali, porque eu ganhei o Match Noobs. Ah, sim. Vai destruir. Mas... É, eu quero dia 2, hein. É, vou... Vou dropar na... É, 3... 3... É, 0,3 drop. É, 0,3 drop. É, 0,3 drop. Boa. Né, cara? Eu tô com o Papá de Fanatic ainda, então... Ah, então... Tem que gastar pra caralho. Vai dar pra aproveitar bastante. Show de bola, André. Até mais. E aí, Gominha. Perdeu? Não deu. 2,1? 2,1. Por enquanto. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Fala, galera. Tô aqui com o Ricardo. Já apareceu aqui no canal, padrinho também no formato ForFan. Ele tá sempre presente nos eventos aí, né? E eu acabei de encontrar o meu parceiro para o 2HeadDiant, sei lá, certo, Ricardo? Vamos lá. Vamos jogar juntos aí. Dá muita vinda de jogar, mas ninguém já queria jogar comigo, eu fui excluído aí. Apareceu o Ricardo pra me salvar. Então a gente vai fazer a inscrição. 5 horas, estamos começando aí a brevar os papatinhos. Beleza? Show de bola, pessoal. Até daqui a pouco. Tchau. E aí, fala, comunidade do Café Comédico. Estou aqui com, finalmente, o Miguel. Oi, povo. Nos conhecemos agora pessoalmente. Finalmente, Miguel é editor aqui do canal. E, cara, eu tô tão lesado que o Miguel chegou e falou, oi. Oi, quem é você? Decepcionado. Decepcionado, viu, caralho? Viu com o que você vai se meter, cara? Ah, tá explicado. Tá explicado. Tá explicado. E aí, estamos agora no intervalo, né? A gente apanhou pra caralho aqui. Então, chegando aqui, tem o pessoal ali no fundo. É, eu tô desde as quatro da manhã em pé. Eu vim, eu andei pra caramba, eu vendi carta. Eu consegui assinar todo o Arcade Post no meu Arbor Elf. Eu joguei um mêsão, que eu ganhei. Pelo menos. E agora, o pessoal tá combinando de comer pizza e eu tô meio perdido. Vamos, 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 vamos. É. Tem lugar no carro. Tomara. E aí... Depois você combina aí, qualquer coisa, eu te deixo lá no hotel também. Tranquilo. E aí, agora, eu tô querendo dormir. Eu acho que eu vou dormir em pé. Eu tô desde as quatro da manhã acordado. É sério, eu tô com muito sono. Embora não pareça. E é isso. É assim, cara. Amanhã tem dia dois... Falam aqui, ah, jogar médio, coisa de nerd, cara. Esse, esse é quase uma rave. Isso é pior que rave, cara. Nossa, velho, isso canta pra caramba. São 72 horas, fora preparativo, fora, né, toda... Não, se eu tivesse vindo só pra ficar o dia todo, se eu tivesse acordado oito horas e saído daqui, eu tô acostumado. Meu trabalho é normalmente isso. Agora, eu saí de Goiânia quatro horas da manhã. Eu acordei quatro horas da manhã pra ir pegar avião. Eu tô, eu tô... Muito bem, caramba. Eu acordei quatro horas da manhã pra chegar em São Paulo às meio-dia, tipo, e tanto, uma hora. Cara, eu almocei o Dogão ali. Aliás, o Dogão tá gostoso. Tá 32 reais, me encheu pra caramba. Achei justo. Vou comer amanhã. E acho que saiu a minha lista lá. Vou jogar a terceira partida do Two Headed. Olha, Miguel, qualquer coisa, cola aí, vê o que o pessoal vai fazer. A gente vai junto, beleza? Beleza. Falou, pô. Falou. São nove horas da manhã, nove e dois agora. Bem cheio já. A maioria dos jogadores já estão sentados. Então, agora eu vou procurar meu nome aqui. Tem umas listas, né? Então, a gente vai começar sentando. Vamos ver onde que eu estou. Felipe. Gustavo. Gustavo Anzai. 206. Vamos lá, 206. Estamos aqui. Pra sentar, já achei meu lugar ali, né? Eu só vou dar um rolezinho, ver se eu acho de mais alguém. Ver como que tá a estrutura ali atrás. Se tem algum ponto de encontro. Acho que o pessoal do podcast vai tá rolando por aí. Vamos lá, vamos lá. E se a gente encontra. Eu sou atesa de óculos, porque eu não enxergo nada. A lente de manca é cega, é isso? A lente de manca é cega. A lente de manca. E eu sou manca de verdade, porque o que aconteceu ontem? Eu fui tirar a foto de serra em cima de um bagulho, assim, enorme. Que a Bianca me levou lá atrás, bem no começo do dia. Aí eu caí de lá e torti o bebê. Você é humana? Não, mas eu sou onde, o Serra? A Serra é humana, caralho. É verdade. Vamos lá. Não sei o que é, né? Peraí, a Serra é uma deusa, na verdade, né? A Serra é uma deusa, né? Não, existe a Serra Deusa, que é a Serra Denominária. Que era o Gerô, o Anjo Serra, o Anjo Serra. Existe a Planeswalker, que era uma roana que foi nomeada em Serra, por causa da Deusa. E aí ela acendeu a serrega e aí, tipo, gerou o Planeswalker e aí criou o plano, que é o plano de Serra, criou o Anjo Serra e tudo mais, tanto que a carte dela faz Anjo Serra. E aí existem os Anjos Serra. O momento lá é não, cara. Não vai. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não sei se teve ou não. Não li isso. Eu achei. Foi toda a nossa. Foi só limpo aí, né? Ah, então. Eu não consigo mexer meu pescoço. Eu tenho que virar assim. É um clube nesses olhos. Que bom! Eu fico tão feliz! Todo mundo veio bonito hoje. Desculpa, tá coçando aqui. Oi. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? O que você acha? Pode xingar Tenta que reclamar Beleza então Obrigada pessoal Vou deixar lá para o terceiro round do Meio Event para perder e dropar Tchau Hã? Não, eu achei que eu tinha saído com o olho revirado Se você quiser Ai gente Eu estou me sentindo a drag queen que eu sempre quis ser Sério Tá tipo Eu estou ouvindo roupa na cabeça Vamos lá pessoal Vamos lá Vini, vamos jogar o que hoje? Vamos jogar o selado double up Ganhar um raizinho E que as pools venham bem Espero jogar com vocês Vini, Mag vai jogar O pessoal que está atrás Ricardo Vamos lá então? Então tá, vamos lá Valeu Fala Vorei Oi Estou aqui do ladinho desse querido Jogando double up selado É isso ai E ai, várias gatinhas, uma raio É, um raiozinho já paga praticamente o evento né Então legal Vamos esperar abrir umas bombas de selado mesmo Pra ganhar mais pontinhas E ser feliz Então quem está jogando aqui de conhecido Vini, o Weisman está jogando Sim Temos o Ricardo Do padrinho do Rafael Sáenz De formato fã Temos a Leticia Temos a Funning Funning está jogando também E a Camila também aqui Isso é gente Então é isso ai pessoal, vamos abrir cartinhas Depois a gente volta Tchau